Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo de Bob. Eu sou o Raul e o desenho de hoje será mais divertido do que nunca. É isso aí, porque será em terceira dimensão. Só que, bem, nós esquecemos de mandar óculos para vocês, muitos óculos. Então o que terão que fazer será levantar de vez em quando e correr na direção da TV assim, para parecer que nós estamos correndo na sua direção, mas vai ser super divertido. Como construir um forte, um forte, construir um forte é divertido, porque, bem, é bom, porque ajuda na paz do mundo e é divertido, porque, porque, bem, você conta para eles, Bob, porque eu vou virar desenho animado, tá legal? Tá bom, pai. Eu, eu gosto de fortes porque eu posso ficar em um esconderijo onde nada pode me atingir. Terremoto! 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 Agachado e coberto! Agachado e coberto! Ei, sou eu! É o tio Ted! Tio Ted! Ah, foi bem, Bob. Você passou no teste do terremoto. Não entrou em pânico e correu para a saída. Grande garoto! Foi mesmo? Eu achei que eu tinha entrado em pânico. Eu acho o seu forte demais. Mas, na próxima vez, pregue os cobertores dos móveis. Ted! Bem, é que aí eles não caem. Ted, não põe essas ideias super doidas na cabeça dele. Ideias super loucas. Oh, mana, eu só estava brincando. O Bob sabe disso, não sabe? Oh, Ted. É, dá uma força aqui, Bob. Oh, oh, mãe. O tio Ted só estava brincando. É. É, mana, como sabe, eu só estava... Oh, oh. Quando o tio Ted não consegue pensar em nada para dizer, eu ganho um cafuné. Oh! Hora do cafuné! Eu falei. Ah, eu não posso. Vocês dois, honestamente... Ei! O seu forte me lembra da época que eu acampava. Ei! Quer ir acampar comigo? Claro! Grande ideia! É, eu posso pegar umas cobertas e montar meu forte de novo. Não, na sala, não. Vamos agir como homens de verdade, isolados da civilização. Ai, aqui estamos, longe do conforto doméstico, cara a cara com a natureza. A gente não é homem de verdade enquanto não enfrenta a selva de frente. Para onde nós vamos, tio Ted? Para o Polo Norte? Não. Melhor ainda. Vamos acampar no quintal! Oba! Não se esqueceu de nada, tonto. Vai ter que dormir lá fora. E daí? A noite inteira. E daí? No escuro. E daí? E você tem medo de escuro. Lembra-se? Vamos, Bob. Vamos fazer compras. O tio Ted sabe a hora certa. Puxa! Que loja, tio Ted! Certo! Divirta-se! Compre tudo o que for divertido! E aí? Bem, já tem a barraca? Saco de dormir? Camuflagem? Kit de sobrevivência? Mais alguma coisa? Oh, meu! Meias em lata! Cara, eu estava louco por uma dessas! Sabe como é? São ótimas para dar de presente! Ei, tio Ted! Eu posso levar um desses? Claro! Traz dois! Eu brinco com você! Por quantas semanas vão acampar? Uma noite inteira no meu quintal! No quintal, não? Então irão precisar de um desses! Um Super Exterminador 9000! Incinerador de mosquitos! Passinho! Ah! Nós vamos levar um! Certo, tio Ted? Não é? Claro! Estou com o cartão de crédito do seu pai! Eu diria que estão preparados para quase qualquer coisa! Especialmente se tem medo dos cunhos! Ah! Pronto para o meu primeiro acampamento! É só seguir a trilha, Bob, e ficará tudo bem! Não se é um homem de verdade enquanto não se enfrenta a selva de frente! Não, mas não é! Quem vai precisar de um homem de verdade? Quem vai precisar de uma civilização? Bem, aqui estamos, Bob. Só eu e você. Respire fundo. Nós estamos acampando. Ah... Eu acho que você não deveria ligar isso. Ah... Bobagem, Bob. Viva a bagunça! Tio Ted, está bem escuro. Tudo bem, Bob. Seu velho tio está com tudo sob controle. Agora estamos vivendo como os velhos pioneiros viviam... quando viajavam com as carroças cobertas pelo nosso maravilhoso país. Pio Orelhos dirigiam carroças cobertas? Esses orelhos deviam usar cotonetes enormes mesmo. A pizza está pronta. Que legal. Isso me faz pensar que o tio Ted seria um pai super legal. É... Tio Papai. Tio Papai. Já cheguei. Ei, Bob. Como foi na escola hoje? Você não me obriga a ir para a escola, lembra? É mesmo. E eu não te obrigo a limpar seu quarto também. Eu devo estar sonhando. Venha, Bob. Agora é a sua vez. Eu vou estar sonhando. Ei, Bob. Jogo perfeito. Adoro boliche na TV. Me dá fome de pizza. Hum, pizza. Tio Ted, o queijo está tão puxa que não dá para cortar. Deixa que eu corto, Bob. Nada mal. E o queijo está tão puxando um pouquinho, gente. Não tem que ir pra cortar. Não tem que ir pra cortar. Não tem que ir pra cortar. Acampar é demais ou não é? Eu não sei por que estava tão preocupado em dormir no quintal no escuro. O que é isso? Sou eu, tio Ted. Eu sabia. Será que dá para alguém me explicar por que os adultos gostam tanto de assustar as crianças? Nossa! Olha quantas estrelas no céu! Parece açúcar em cima de rosquinha doce. Fui atingido! Fui atingido! Está caindo! Tio Ted, você não está prestando atenção. Eu estou falando das estrelas. Elas não são incríveis? Mas se quer falar delas mesmo, então... Lá está a Via Láctea. E bem ali, aquela ali, aquela é a ursa maior. Bem do lado daquele grupo que parece um cavalo entrando no apartamento. Tudo o que eu vejo é uma salsicha enorme dentro de um pão gigante. Você tem razão. Vamos comer. Podíamos assar uns marshmallows. Claro! Onde eu coloquei aqueles danados? Estou vendo eles, tio Ted, mas... Mas... Mas o quê? Esses vão assar que é uma beleza. Bum! 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 É, Bob. Os pioneiros também sentavam em seus marshmallows. Ei, Bob. Eu já te contei a história da neblina verde. Neblina verde? Não. Bem, Bob. Há muito, muito tempo... Antes de existirem corretores imobiliários vendendo casas por aqui... Toda essa área era habitada por monstros estranhos. Era mesmo? Era, sim. Eles vagavam pela noite em busca de um lugar. E desde então, as pessoas dizem que tarde da noite... Sempre que a neblina verde vem, dá para ver os gigantescos monstros chupadores de sangue... E as criaturas do pântano de mãos dadas... Vagando e pulando noite adentro. Bob? Bob? Puxa! Tio Ted, você tem medo do escuro como eu? Bob, o medo do escuro é, na verdade, só o medo do desconhecido. O que é o desconhecido? É a idade da sua tia Ruth. Brincadeira. Vamos, não tenha medo do escuro. É como o dia de luz apagada. Você não deveria ter medo de uma barraca em chama, certo? Santo fogaréu! Ligue 9 com 1. Vou pegar a mangueira do jardim. Tio Ted, não dá para apagar o fogo como uma cobra. Hã? Uma cobra! Hã? Uma cobra! Tio Ted, se quiser jogar a toalha e entrar, comigo tudo bem. Entrar? Entrar? Nós não somos frouxos, só precisamos de lençóis para cobrir os buracos. E alguns cobertores para deitar em cima. Esse é o espírito. Vou arrumar tudo aqui. Vá lá em casa, Bob. Vá pegar os lençóis e os cobertores. Quer dizer... Eu? E sozinho até em casa? No escuro? Eu vigio a casa e você vigia a neblina verde do Tchutete. O que é isso? Oh, não! A criatura do pátano! Uma coisa assustadora! O nosso chupatão de sangue! Eu estou cercada! Pega, Roger! Pega! Onde está você? A coisa chupadora de sangue te comeu? Ei, espera aí! Isso não é o chupador de sangue. É só a camisa nova em fone do papai. E aquilo não é uma criatura do pátano. É um guarda-chuva. E aquilo não é uma coisa assustadora. É assim! Brincadeirinha! Sabe, Roger? Não tem nada de assustadora em ficar aqui fora no escuro. É só o meu quintal. E para você, espantalho. Por ser apagador de fogo, eu dou o selo doméstico de aprovação. Eu dou essa bicicleta feita de sua ex-mulher. É uma bici-garota. Não sente na minha cabeça. E, Bob, por superar o seu medo do escuro no seu próprio quintal, eu entrego a você e ao seu tio Ted esses lençóis e cobertores. Obrigada. E para o meu cachorro? Eu sou um mágico, não, Papai Noel? É, não se pode ter tudo. Ótimo, cobertores e lençóis. Por que demorou tanto? Encontrou algum monstro chupador de sangue no escuro? Não, não existe monstro, tio Ted. As coisas só ficam diferentes no escuro. Boa noite, tio Ted. Eu adoro você. Bom dia, tio Ted Peixe. Bom dia, Bob Peixe. É super legal acampar debaixo d'água, não é? Não sei, não. Não acho que essa vida aquática tenha algum tipo de vantagem. Quer dizer, o que tem demais? Gostaria de ouvir uma boa razão. Oh, oh, não devia ter dito isso. Now, underwater, nothing smells bad. That's why underwater is the best time you'll have. No matter how deep down, in the water you sink. The beautiful thing is those fish don't stink. Rockin' where the fish don't stink, yeah. Fish don't stink. Underwater, the fish don't stink. Ah, vai, nem mesmo meias de ginástica de 10 anos. Não. Meias caminhões de lixo e brócoli? Não, não, nem mesmo. Então aqui embaixo as mamães não podem entrar em neura. Porque não podem cheirar a nossa besteira. Badabada, nem te ligo se é amigo ou inimigo. Um dia no sol e cheira que é o perigo. O alito do Roger solta um cheiro terrível Especialmente agora que ele está ficando velho Mas debaixo d'água, bem perto ele pode chegar Eu vou te contar essa beleza do lugar Não cheira Desculpe pelo meu serigidu Tudo bem, porque você canta fora de atum Sacou? Você não sacou a coisa do atum, sacou? Obrigada a todos, maravilhoso, maravilhoso E se ficássemos doentes de cama E se nunca trocássemos as roupas de baixo E se não escovássemos os dedos ou lavássemos o cabelo Ou não tomássemos banho por um ano Provavelmente ia dar pra cheirar Mas também ia ser só a gente, por quê? Oh, canta aí, mano, filé de pescada Venha, Bob, cante com a gente Tá bom Os peixes não cheiram Mas o cavalo Os peixes não cheiram Manda ver, Ted Que mancada, olha só Os pioneiros nunca enfrentaram regadores automáticos Desculpe por não ter avisado sobre os regadores automáticos, Ted Sem problema, isso acontece Tudo bem, tio Ted Ei, eu já sei onde podemos acampar Ei, resolvi sair e me juntar a vocês Eu não pensei que ia querer acampar com a gente Claro, toma Pode usar meu saco de dormir Tá velho mesmo? Sério? Poxa, obrigado Quando o irmão mais velho fica bonzinho Significa que tá querendo entrar na brincadeira Eu achei que você gostaria de ouvir um som, tá? Ei, falando em som Ouça isso aqui Ted, ainda funciona Que legal Para que serve uma família? Essa parte é super legal Segura Se não fosse eu, essa família nunca ia se divertir Se não fosse eu, essa família nunca ia se divertir Se forem bonzinhos, terão mais ainda Olá, Bob, se divertiu acampando? Foi super divertido Aprendi a sentar em Marshmallows E a nadar numa barraca e... Uau, parece que o Bob se divertiu pra burro Espero que vocês tenham se divertido Talvez tenham feito aquela coisa de terceira dimensão Fizeram aquilo de correr pra televisão Mesmo se não, foi ótimo Teve muita coisa engraçada hoje, né? Tio Ted sentado em Marshmallows Isso só acontece na TV Tem que ser muito idiota Bom, até o próximo desenho Tchau, do mundo de Bob Sentar em Marshmallows Ora... Tchau, tchau Tchau